Oiê, miga sua louca! Mais um vídeo aqui na região da 25 de março na loja Alfa Linda, dessa vez mostrando todas as novidades pra vocês. Então tem tanto maquiagem quanto acessórios e também itens pra unhas que vocês sempre me pedem. Aqui fica na rua 25 de março, número 1134 e vocês tem cupom de desconto pra pagar preço de atacado em todos os itens da loja. Vou deixar o print do cupom aqui, é só apresentar no caixa pagando em dinheiro que já tá valendo. Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Gente, olha só, vou mostrar pra vocês várias novidades que chegaram por aqui, começando com essas paletas, que é um noneto de sombras, achei da hora, é da marca Zanf, tá? São três versões diferentes, uma só com tons neutros, essa aqui também tem tons neutros, mas tem algumas sombras bem diferentonas, tipo esse preto todo cheio de glitter e essa aqui já é voltada pro vermelho, rosinha, laranja. Tá saindo com o nosso cupom por R$27,70. E eu amei a embalagem, já tô doidinha pra testar, porque eu sei que a Zanf arrasa na pigmentação. Essa paletinha aqui da Dapop também é novidade, o que eu mais gosto é que ela é super fininha, olha. Então é bem compacta e prática da gente carregar na Necessaire, né? Vem com seis tons diferentes, a embalagem é toda holográfica e tem três versões também pra gente poder escolher. Essa tem um toque de cor, tá vendo? Porque tem um vermelho, achei top. Tá saindo com o nosso cupom por R$5,30, bem assistido. Essa paleta da Vivay também é uma novidade, ela se chama Look Sexy e aqui, ó, vem as tonalidades de sombras super pigmentadas, lembra muito, inclusive, as sombras da Ludurana, tá? Tá saindo com o nosso cupom por R$24,80 e vem com 18 tons. Olha, gente, essa paleta também é novidade da Vivay, ignorem que tá quebradinha, porque alguém deve ter derrubado no chão. Mas, ó, vem aqui com rosa, com vermelho, vem com roxinho também, vem com alguns tons neutros. Ela se chama Desert Dusk Palette e é muito bonita a embalagem, né? Tá saindo com o nosso cupom por R$21,90. No ano que o Vivay tem aqui também, trio de sombras em quatro versões, tá saindo por R$9,90 e tem essas paletas com nove cores que tá saindo por R$9,20. Eu achei super fofo, por quê? Elas têm um coraçãozinho em cada sombra. Vê se eu aguento isso. Fala se não é muita fofura. Eu achei um produto tão diferente dessa marca que se chama Maquiagem, sério. Olha que sensacional. Isso daqui é um glitter gel pra rosto e corpo, pra gente poder usar no carnaval. Então tem verde, tem aqui pro lado também dourado, tá vendo? É um potinho mesmo. Ali tem rosa, tem aquele verde que é mais Tiffany. Cada um desses tá saindo por R$5,30. E aí também de produto diferentão, tem esse glitter em bastão da My Life. Eu tô chocada, sério. As marcas tão arrasando em tudo que é bem colorido, né? Pro carnaval pra gente usar e abusar. Então tem aqui, ó, roxo, tem também azul, tem prata, tem aqui, ó, um vermelho bem bonito, tem rose gold. Tá saindo por R$5,90. Confesso que eu fiquei curiosa, viu? Achei diferente. A Rave também lançou, olha, pigmento e esse daqui tem cores especiais. Pelo que eu tô entendendo, ele meio que muda, sabe, na luz, conforme você vai mexendo. Aparece um brilho diferente. Se chama Star Chrome. E aí tem aqui rosa, tem azul, tem roxinho. Tá saindo por R$9,60. Aí da Mahave também tem essa sombra líquida. Nove cores... Não, mentira. Quatro cores diferentes. E tem muito brilho. Olha só isso. Eu fiquei chocada, sério. Perfeita. Tá saindo com o nosso cupom por só R$5,90. E até embalagem é bonita, né? Com rose gold. A Miss Larry também lançou essa sombra líquida veludada, dois vezes um. Ou seja, ela pode ser usada tanto nos olhos quanto também nos lábios, né? Aqui tem cinco cores pra gente escolher e tá saindo por R$9,20 com o nosso cupom de desconto. Vale super a pena. Olha esse vermelho intenso. Achei babado. E a Mahave também lançou quatro paletas diferentes que com o nosso cupom saem por R$26,50. centavos. Só pra vocês verem. Eu vou tentar abrir algumas delas. Olha, essa, por exemplo, tem tons de azul, de verde. Tem algum rosa também, que inclusive achei bem bonito, hein? Chocada. Tem essa versão também com tons neutros e mais frios, olha. Tem um cinza diferente. Aqui tem um vinho mais apagadinho. Tem aqui também um bege. Achei bem legal essa paleta. E já tô doida pra testar. Todas elas são em mousse, tá? Tem umas texturas assim diferenciadas. A marca Pink 21 acabou de chegar aqui na região da 25 de março, mas eles tão simplesmente arrasando em todas as embalagens e pigmentação das sombras, né? Essa paleta se chama Cool Sexy Eyes. Ela vem, deixa eu ver, com várias tonalidades. São 18 tons no total por R$14,70. Aí aqui tem a paleta Angel também, que é da marca Pink 21. Tá saindo por R$12,40 com o nosso cupom de desconto. E essa que eu achei fofíssima, porque ela é super colorida e versátil, né? Porque é compacta, então dá pra gente carregar pra tudo quanto é lugar. São seis tons, mas tem aqui pra trás, olha, outras opções de cores. Tá saindo por R$7,90 com o nosso cupom. Olha a paleta da marca SP Colors que tem aqui, gente. Se chama Classy Essential. Vem com 32 cores. Ela é bem completona mesmo. E tá saindo com o nosso cupom por R$22,70. A embalagem com rose gold, deu a gente quer, irmã. Miga, para tudo, já aproveita, deixa like nesse vídeo, porque eu tô merecendo, tô sempre de olho em tudo que vocês me pedem. E corre lá pro meu Instagram, que é arroba gabilealblog, porque lá vocês conseguem conferir os nossos cupons de desconto, conseguem ver a correria do meu dia a dia, conseguem também ver todas as novidades em primeira mão, que normalmente eu mostro antes lá e depois aqui no YouTube. Então pra vocês ficarem informadas, corre pra lá que eu tô esperando vocês e tô de olho. E tá rolando sorteio de interação, que tá babado, não tá não, mãe? Nossa, esse tá legal. Gente, esse tá topíssimo, porque são dois kits, duas ganhadoras diferentes. Um é um kit de maquiagem e o outro é um kit de papelaria. Então corre lá, porque eu tô de olho. Gente, tem um vídeo aqui na Alfa Linda, onde eu mostrei pra vocês todas as novidades de pele, tá? Pra cuidar dos faciais. Então corre, arrasta a tela, porque ela tá completíssima. Mas eu vou mostrar as últimas novidades que chegaram por aqui também de cuidados, como por exemplo, essas máscaras faciais Peel Off, que são da Ruby Kisses. Essa, por exemplo, é de Galaxy. Eu achei ela muito daora. Olha a cor da máscara. Fala sério. E essa é de diamante azul. Tá saindo por R$7,20. Tem aqui também essa de diamante verde, pelo mesmo valor, R$7,20. Deixa eu ver. Tem aqui também de bumbum. Como assim? Que da hora. Vem um par, um pra cada lado, né? No caso. Tá saindo por... Com o nosso cupom R$20,60. E ela tá falando que é uma máscara firmadora de glúteos. Aí tem assim, olha também pros olhos, pra área dos olhos, pra desinchar olheiras e tudo mais, que tá saindo por R$8,90 com o nosso cupom. Tá falando que desincha, que hidrata, que suaviza. Tem essa, olha, que é pros lábios, que tá saindo com o nosso cupom por R$9,90. Também é de hidratação e volume. Como assim? Já quero muito testar. E tem rosa mosqueta. E essa aqui é de bubble mask, que eu ainda não conhecia também. E ela é de carvão. Tá falando que é uma máscara de bolhas purificante. Tá saindo com o nosso cupom por R$10,80. Só tem produto diferente aqui de K-Beauty agora daqui de New York. Tô doida pra testar todo. Inclusive aqui chegaram vários produtos de cuidados faciais da Fenza, tá? Então se vocês estão procurando essa linha completa, tem aqui. Ó, tem aqui, deixa eu ver, esfoliante de carvão ativado, que tá saindo com o nosso cupom por R$12,90. Tem o Elixir Booster L22, que é simplesmente sensacional. Ele dá uma mega hidratada por R$22,30 com nosso cupom. As máscaras faciais, que estão saindo por R$11,20 cada uma. Tem este, que é o Pérolas Revitalizantes, que tá saindo por R$43,90 também. E é um produto bem diferentão, que vale super a pena. Fora todos os serums, né? Tanto de água de coco, de camomila e mel. Tem o pre-make, cada um deles tá por R$17,90. E os lencinhos faciais também, olha, tem todas as linhas da Fenza aqui. Olha, chegou base nova da Playboy. Olha que diferente a embalagem dela. Achei chique, gente, já queria testar. Tá saindo com o nosso cupom por R$7,60 e são seis cores no total pra gente poder testar e ver em contexto, inclusive. Essa base da Max Love, se eu não me engano, eu já conhecia, tá? Mas agora tem esta outra, que é a base líquida Mate HD. A embalagem é bem diferente também, com as tampas assim, olha, metalizadas. E com o nosso cupom de desconto, cada uma delas saem por R$5,50. E promete secagem rápida e alta cobertura. Doidinha pra testar também. Da Playboy também, chegou esse corretivo, que é o Pro Face. Ele tá falando que tem um multi-efect, ou seja, eu acredito que dê pra usar tanto como base quanto corretivo, tá? Pela cobertura. E tá saindo por R$5,40. Eu achei o preço também sensacional. Uma coisa que eu acho bem legal pra gente dar uma mudada na textura da base e tudo mais, são esses glows. A gente dá uma aplicada antes, sabe? Uma camada fininha e depois vem com a base por cima. Então deixa com brilho, assim, um visto bonito na pele. Tem esse da Fenza, tá? Que ele é corporal e facial. Então são três tons pra gente escolher. Tá saindo por R$12,90. Achei legal a embalagem que é de pump, né? E aí tem aqui pro lado também esse produto que é da Mahave, que acabou de chegar. São vários tons e tá saindo por R$10,90. Chegaram várias novidades aqui da Ruby Rose, começando com esse Best Brown. Que é uma pomada pra sobrancelha. E aqui tem várias cores, mas é melhor vocês correrem porque tudo que é da Ruby Rose, que chega aqui na Alfa Linda, esgota rapidíssimo, tá? Tá saindo com o nosso cupom por só R$4,70. Então fica a dica pra quem gosta de pomada de sobrancelha. Mas tem a opção também de sombra impópria sobrancelha, que eu achei bem diferentona. A embalagem, né? Que imita numa sobrancelha mesmo. E aí eles colocam aqui o tom mais escuro e aqui o tom mais clarinho, porque é pra gente poder fazer o degradê. E tem essa sombra que é iluminadora. Tá saindo com o nosso cupom por R$5,30 e são quatro versões diferentes, com quatro cores diferentes pra gente escolher. A base Fuse da Ruby Rose também tem aqui na loja Alfa Linda. Olha só isso, tem várias cores pra gente escolher. Algumas delas estão esgotando, então tem que correr. Tá saindo com o nosso cupom de desconto por R$12,20. E aqui tem os testers também pra gente poder provar. Esse batom da Ruby Rose é muito legal, porque ele é dois em um. Então assim, ele tem dois andares e aí o de cima é um batom líquido mate e o de baixo é metalizado. Então ele tem um acabamento diferente, mas é o mesmo tom. Tá saindo cada um deles com o nosso cupom por R$6,60. Sério, vale demais. Aí também da linha Fuse da Ruby Rose tem aqui esse pó translúcido solto que tá saindo por R$10,90. E ele diz que é matificante, curiosíssima pra testar. Inclusive tem o tester aqui ó, extremamente fininho, vocês não tem noção. Gente, olha essa paleta da Ruby Rose. Ela é muito diferente. É uma paleta de pós, de contorno, de blushes e de iluminador também. E o legal é que vem com 6&1. Sabe aquele produto da Ruby Rose que são 6 em 1? Tem aqui nessa paleta. E tem aqui também esse outro produto que é um iluminador, que é o Brick, que é como se fossem tijolinhos. Eu achei sensacional, né, essa paletinha. Tá saindo por R$36,70 com o nosso cupom de desconto. Vale demais a pena. Olha só isso! Já chegou também a novidade que são as paletas Shines da Ruby Rose. E tem aqui a dourada, tá vendo, com 9 tons. E tem essa preta também com 9 tons. Inclusive esse Rose Gold tá poderosíssimo. E já adianto, que é uma das melhores sombras, assim, de glitter que eu já testei, porque elas secam mesmo. São super fáceis de aplicar. E cada uma dessas paletas estão saindo por R$23,90 com o nosso cupom de desconto. A Ludurana acabou lançando mais desses quartetos de sombras que são hiper pigmentados, né. Eles já tinham essa versão aqui, cor de rosa, que é a paleta Orquídea. Já tinham a do fundo do mar também e a pôr do sol. Mas agora eles lançaram a Rock e também a Tango, tá vendo? São cores extremamente intensas. Umas das sombras, assim, mais pigmentadas que eu já testei, sem dúvidas. E cada uma delas tá saindo por R$10,90. E aí eles lançaram também, olha, quarteto de iluminador, que eu achei sensacional. Tá saindo por R$13,80 com o nosso cupom. E lançaram aqui quarteto de blush também. Que fofura, né, as embalagens. Tá saindo pelo mesmo valor, R$13,80. Olha, eles lançaram também essa paleta, que se chama Paleta de Sombras Mate Luxo. Vem com muita tonalidade, vocês não estão entendendo. É uma paleta bem completona mesmo. E tá saindo com o nosso cupom por R$38,90. Aí aqui pro lado tem essa versão, que são tons neons. Então já dá até pra vocês apostarem pro carnaval, né. Com o nosso cupom sai por R$39,50. E ela se chama Tropical. Uma coisa muito legal que a marca Vizela lançou são esses pós-paciais. Então tem o Fix HD, que ele é um pó translúcido. Com o nosso cupom sai por R$23,40. Tem também o pó com acabamento acetinado, que são três cores diferentes. O claro, o médio e o escuro. Tem o mesmo valor. Inclusive, gente, quero deixar registrado aqui. Eu tô usando o meu Satin Powder, vai fazer um mês e eu já tô acabando com ele, porque eu não consigo usar nenhum outro. Ele é simplesmente sensacional. E aí aqui pro lado tem também o Eye Powder. Tá vendo? Que é só realmente pra área dos olhos. E também vem com três tons. Com o nosso cupom, cada um deles sai por R$19,60. A Vizela arrasa em todos os produtos de pele. Vocês não tem noção. São sensacionais. Já falei pra vocês diversas vezes que aqui na Alfa, linda, é o paraíso dos acessórios, né. Então acabou de chegar esse kit aqui da Mailis, que eu acho sensacional até pra gente presentear. Ele vem com a Necessaire, vem com kit de esponjinhas e vem com kit de pincéis também. Tem assim, com cor de rosa, mas ali pra cima tem outras versões e opções de cores também. Com o nosso cupom de desconto, esse kit aqui sai por R$36,30. Gente, chocada no preço. Olha só também esses kits de pincéis que chegaram da Sabrina Sato. Gente, é muita fofurinha. Aqui no cabo, ele é como se fosse uma flor. Aí tem esse que tá saindo por, deixa eu ver, R$11,90 com o nosso cupom e tem várias opções de cores, como deu pra ver. Tem esse pequenininho também, que é mais compacto ainda, nem se fala, né. Uma gracinha. Por R$10,90, também super acessível. Tem rosa claro, tem aqui esse rosa um pouquinho mais escuro, tem vermelho. E aí tem esses pincéis que os cabos são de glitter, mas o tamanho deles também é compacto, né. Não chega a ser o tamanho de um pincel comum. Tá por R$33,80. Tem assim com vermelho, tem aqui pra baixo, olha, com transparência e prata. E pra cima tem esse tipo de dourado. Aí da Sabrina Sato também tem esse kit de necessários. São duas necessários. A de dentro, que é toda cheia de glitter, né, bem bonita. E aí tem a de fora, que é com transparência. E os pincéis, que super combinam. Achei fofo também. Tá saindo cada um desses kits por R$41,60. Esse kit de pincéis de sereia tá com preço fenomenal. Já vi muita gente vendendo na internet. Inclusive, se você é revendedora, fica a dica, tá. Com o nosso cupom de desconto sai por R$13,50. Tem várias versões. Tem assim, olha, com degradê. Tem ele todo cor de rosa. Tem aqui, ó, todo rose gold. E o preço tá maravilhoso. Tem essa outra opção também, que eu achei bem fofinho. São três pincéis de sereia, uma esponja grande e duas pequenininhas de detalhes, né. Tá saindo por R$15,90 só. Gente, olha esse kit de cílios da Hello Mini. Fala se ele não tá sensacional. É uma caixa gigantesca, que vem com 14 pares e tá saindo com o nosso cupom de desconto por R$34,90. Vale demais a pena. Sério, os cílios deles são maravilhosos. Aí tem essa outra opção, ó, também de 10 pares, que tá saindo com o nosso cupom por R$25,50. Tem da Miss Friend também, que eu achei a embalagem uma gracinha, olha, meio do fundo do mar. Tá saindo por R$27,00 também com 10 pares. Inclusive, pra quem procura itens pra manicure, tem muita opção também, tá? Só pra vocês entenderem. Tem esse gel de construção e tem o LED de modelagem. Cada um deles, com o nosso cupom de desconto, deixa eu ver, por R$11,90. O preço tá muito bom. Aí aqui, olha, tem diversos esmaltes. Esses são da Dylos, que estão saindo por R$4,50 cada um. Tem aqui também opção de esmalte da Anitta, que tá por R$4,90. Inclusive, olha essa cor. Mãe, por que que você não leva pra você? Olha que linda. Olha aqui, olha, tem também esmalte da Vult. Olha o tanto de opções de cores. Inclusive, esmalte da Vult agora é hipoalergênico, então dá pra todo mundo usar. Tá saindo por R$3,10. Tem esses pigmentos pra unhas, que estão por R$6,90. Tem glitterzinho também pra unha. Olha que fofura, é por R$1,30. Tem adesivo. Esse é da marca Miss Friend. Tá saindo com o nosso cupom por R$6,90. E unha postiça tem pra tudo quanto é estilo e gosto. Eu já mostrei pra vocês, inclusive no canal, as diversas opções que tem aqui. Mas só pra vocês terem noção, olha, da Macrylan por R$5. Tem essa outra, ó, que é da marca Hello Mini, que ela é toda desenhadinha, que tá saindo por R$5,40. Essa da Macrylan, ela tem um formato diferente. Deixa eu ver. Essa, se eu não me engano, é estilo estileto. Tá saindo por R$7,40. E olha, tem muito mais. Essas são unhas decoradas da Sabrina Sato por R$8,90. Ai, meu Deus, eu fiquei apaixonada nessa daqui, com cor de rosa, com glitter ainda. É da Sabrina Sato, pelo mesmo valor, mas tem ela com preto e prata também. Sensacional. Então é isso, espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta muito aqui embaixo qual foi o seu item favorito. Se vocês já vieram na loja Alfa Linda, se vocês já aproveitaram o nosso cupom de desconto, que eu tô dando coraçãozinho em todos, tá bom? E é isso, te espero no próximo. Meus beijos. Tchau! 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 Tchau!